Fale galera, Brunel aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo, mais um modo de carreira aí, Sub-23, episódio número 12. Bom, a gente tá aqui de volta pra finalizar a janela de transferências, só tem mais aqui seis dias ainda pra gente negociar, então vamos lá, a gente vai fazer a partida aqui das quartas de finais da Copa da Espanha, a gente já ganhou a primeira aí de 2x1 do Granada e vamos lá ali com o time, é, o time titular tá cansado, então vamos lá com o time reserva pra essa partida e bora aí tentar nos classificar para as semifinais da Copa da Espanha, então sem muitas enrolações, já bora aí pro primeiro jogo. Vamos lá então pra partida galera, estádio clássico Granada e Barcelona, vamos lá, vou avançar aqui tudo, vamos lá logo pra partida de primeira, lembrando que fora de casa, em casa aliás, a gente ganhou de 2x1 do Granada, bora tentar manter esse resultado, ampliá-lo e vamos lá pra cima do Granada. Mandei a bola ali no Bololô, vamos Bololô, já fez o drible, Bololô passando de todo mundo, Bololô mandou a bola ali no Robertão! Gololô! Tá lá, bela jogada de Brown Donald em bolo, chegou ali na linha de fundo, fez o drible, passou dos dois marcadores, mandou a bola pro Robertão, que ó, dominou e mandou pro fundo do gol na gaveta, hein, ó lá, Golaço galera, golaço é 1x0, 3x1 no agregado. Roberto já mandei a bola ali, Ianozai! Eu fiz merda galera, e olha, vem vindo, Ianozai invadiu a área, é pênalti! E é penalidade máxima marcada pra cima aí do Ianozai galera! Vamos lá então, Bololô que não tem nada a ver com isso, opa, pera aí que o Rubem Neves se machucou, ou não, ali falou que ele tá machucado, mas enfim, eu vou tirar ele né, vai saber, já vou colocar aqui Dele Alli para fazer a sua estreia, e vou tirar também o Ianozai e colocar aqui... Vai, vamos pôr o Sebadius, e vamos lá bater esse pênalti galera, vamos lá, Bololô, partiu pra bola, Bololô, fez a paradinha, mandou ali no canto, no canto não, no alto, e tá lá, Bololô, mandou... Eu não consegui mandar o Calm Down galera, não saiu o Calm Down, mas tá lá, boa, 2x0, 4x1 aí no agregado, tá lá com paradinha, é isso aí, Bololô faz aí o 2x0 pro Barcelona, e vem vindo o Granada, cruzamento, a bola vai pra fora, vem vindo o Granada mais uma vez, Barral mandou a bola no Nudokori, eu passei direto, Rugani não conseguiu, mas ele bateu pro gol e o Butler fica com a bola, quase fiz merda na saída hein, olha o Dele Alli vindo, mandou a bola no Bololô, vamos Bololô, vamos Bololô, faz o drible, isso, Bololô fez o drible, bateu, tá lá dentro, agora eu consegui mandar o Calm Down, o Bololô tá aqui, que golaço, bela bola enfiada aí do Dele Alli, olha lá, Dele Alli teve a visão de jogo, mandou ali o Bololô, fez o drible, esse drible é muito louco galera, e bateu no cantinho, pra marcar 3x0, aí é o terceiro gol na Copa do Bololô, e tá lá galera, 3x0, 75, classificação aí bem encaminhada. E é fim de papo galera, a gente vence por 3x0 fora de casa, nos classificando aí pras semifinais da Copa da Espanha, o time jogou bem, teve pouquíssimos lances de partida, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer o nosso papel, metemos 3x0 aí com o time reserva, estamos classificados pra próxima fase, aí está Breldonald em bolo, o nome da partida. E os classificados até o momento para ir semifinais galera, é Barcelona e Levanta, ali o Valencia não fez o jogo e nem o Real Madrid também fizeram o jogo aí da volta né, pra decidir quem vai pra ir semifinais, então vamos esperar. Galera, tô querendo aqui um atacante e um meio campista reserva ali pra jogar junto com o Dele Alli, mais um meio campista e aí um atacante pra seus três reserva né, pra entrar aí todo o jogo esses três, então vou começar aqui mandando aqui uma proposta pelo Gabigol, vou mandar o Munir pra eles e mais 7 milhões e meio, vamos ver aí o que que eles nos respondem. E o meio campista que eu falei galera, eu vou aí aqui no Renato Sanches, o cara destruindo aí na Eurocopa, tá jogando muito, merece ter uma chance aqui no Barça Sub-23, então vou mandar o Sandro e mais 7 milhões pra eles, vamos ver aí a resposta dos caras. E mais um atacante reserva aqui, caso o Gabigol não dê certo, eu vou mandar aqui 3.500 e mais o Kekuta Bané pelo Gabriel Jesus. Contra a proposta aqui do Milan galera, 43 milhões, é uma boa galera, só que eu decidi isso aqui galera, recusar e proibir novas ofertas. Vamos manter o Ter Stegen aqui, então já vou recusar aqui o Tim Horne, vamos manter o Ter Stegen e aí a gente na próxima temporada ver isso aí de um goleiro reserva pro lugar aí do Ter Stegen, mas esse resto de temporada eu quero ficar com ele aí com a camisa número 1. Proposta aceita do Santos galera, 7.500 e mais o Munir. Tá, o Gabigol quer 80, vou mandar 80 pra você Gabigol, vou mandar 10 por 105 anos, só que o problema é que eu quero você como jogador pra elenco né, que vai ser ali reserva, mas vamos ver. Galera, a partida agora aqui pela Liga de Lampeter é contra o Numanse, então eu vou pegar o time titular que já tá selecionado e vou simular essa partida pra gente encerrar logo aí a janela de transferências né. Bora aí, no aquecimento eu vou pular pra ver quanto que vai ser, a gente vence por 3 a 0 e o Laporte se machucou, 2 gols do Messi e 1 do Barclay. Está lá galera, proposta aceita aqui pelo Renato Sanches, ele quer 45, vou mandar aqui 45, 10, ó, vou mandar 50 porque você vai ser jogador pra elenco cara, então vamos ver aí se o Renato Sanches aceita. E o Palmeiras também aceitou aqui pelo Gabriel Jesus galera, vamos dar aqui 30 pra ele também, 10, 5 anos e jogador para elenco, vamos ver se o Gabriel Jesus aceita. E galera, temos 3 propostas aceita, a do Gabriel, a do Gabriel Jesus e aqui a do Renato Sanches, e agora? Bom, primeiramente eu vou aceitar o Renato Sanches aqui, é o meio campista que eu quero no time, o cara tá jogando muito na Eurocopa, então galera, joga demais. Galera, então eu decidi que eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar aqui o Gabigol, vocês pedem muito o Gabigol e o Gabriel Jesus, então eu vou comprar aqui o Gabigol pra ser o nosso atacante reserva dos dois times, e eu vou comprar aqui o Gabriel Jesus pra ser o ponto esquerda do time reserva, e aí eu vou vender aí o Ian Uzay ou emprestá-lo. Então vamos lá, aceita a proposta e está contratado aí os Gabriels. Bom galera, então vamos continuar aqui avançando a janela de transferências, qualquer coisa que aparecer ali no escritório eu mostro pra vocês. Recebemos aí uma proposta pelo Laporte, é um cara que eu nunca vou vender, galera, ele joga demais, só vou vender depois dos 23, e recebemos também uma pelo... Não, não vou nem ver, né galera, já vou recusar todas e proibir novas ofertas. E galera, recebemos uma puta proposta boa pelo Pogba, só que ele ainda tem 22 anos, então eu não posso vendê-lo agora, porque o cara também joga demais, né. É isso aí galera, chegamos na última hora de transferências, as mais caras foram o Neymar, aí do Barça pro United, o Alaba foi aí pra Juve, e o Naigolan foi pro Valencia. E aqui as mais recentes, a do Naigolan, que vocês já viram, o Gundogan foi aí pro United, e esse Rudis aí, sei lá, foi pro Real Madrid. Então bora encerrar aqui a janela de transferências, e é isso aí galera. E é isso aí galera, eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui, ele ficou bem curtinho, mas como vocês estão percebendo aí pela minha voz, eu tô bem ruim, eu tô zoado aqui da gripe, e eu não tenho mais condições de jogar e tal, eu tô totalmente sem ânimo, e é isso aí, eu espero que mesmo assim vocês tenham gostado aí desse episódio de hoje. No próximo episódio, pra compensar vocês, eu trago três partidas aqui do Sub-23, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, desculpem, eu tô realmente muito ruim da gripe, não tenho condições de jogo, e é isso aí galera, se você gostou, deixa o like aí, adiciona os vídeos favoritos, comenta aqui embaixo, que você sabe que eu sempre tô respondendo a todo mundo, é isso aí, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, um abraço, e tchau galera.